É isso mesmo, Mariana. Esse é um assunto que vem sendo debatido aqui na Câmara dos Deputados, pelo menos desde 2014, uma proposta de emenda constitucional que é dar atribuição à Polícia Militar e também de conduzir investigações. Esse é um assunto que enfrenta a residência da Polícia Civil, dos delegados e tal. E hoje, à tarde, a partir das 14h30, nós vamos ter uma audiência pública com vários convidados para debater esse tema. O autor dessa proposta é o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, que está aqui com a gente, que ele pediu essa audiência. Bom dia, deputado. Obrigado por estar aqui com a gente. Deputado, explica um pouquinho para a gente o que está em jogo nesse debate aí. Bom dia, os espectadores da TV Câmara. O que está em jogo é a incapacidade do Brasil, a deficiência do Brasil, em elucidar crimes. O Brasil tem os maiores índices de criminalidade do mundo, de homicídios dos maiores do mundo e tem os mais baixos índices de elucidação de crime. São poucas as pesquisas disponíveis, é verdade, mas a que nós temos dá conta de que, no máximo, 10% dos homicídios são devidamente esclarecidos no Brasil. E desses 10% dos homicídios são esclarecidos, boa parte é resultado das prisões em flagrante. E, via de regra, quem faz prisão em flagrante é quem faz policiamento ostensivo, polícia militar, polícia rodoviária federal. É só nós olharmos a imprensa o tanto de droga que a polícia rodoviária federal está apreendendo em flagrante. Portanto, nós temos uma deficiência no Brasil que é a elucidação de crimes. E por que que nós temos essa deficiência? Porque, no Brasil, apenas a Polícia Civil e a Polícia Federal têm a competência legal da investigação. E, dentro da Polícia Civil e da Polícia Federal, só os delegados têm a prerrogativa de conduzir as investigações. Então, nós temos mais de 600 mil policiais no Brasil, entre policiais militares, policiais civis, agora os policiais penais, guarda municipal, todo mundo no ostensivo, produzindo, atendendo a população, levando essa demanda para a Polícia Civil e Polícia Federal. E nós temos menos de 20 mil delegados no Brasil para poder fazer essa investigação. Então, não tem como dar certo. Então, o problema é esse. Esse é o desafio que nós temos, dotar o Estado de uma capacidade melhor de elucidar crimes. E qual que é a solução? A solução é o que o mundo faz. O mundo todo, no mundo todo, na Europa, na América toda, todas as polícias têm a competência legal de investigação. Ou seja, do soldado ao coronel, do agente ao delegado, do policial rodoviário federal, todos têm a competência de investigação. E é isso que nós buscamos. Existem várias PECs hoje tramitando na CCJ. Não foi admitida ainda, porque, de fato, nós temos que reconhecer os delegados. Conseguem ainda uma influência muito grande, tanto no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Poder Judiciário, porque eles detêm a primazia das informações dos inquéritos. Então, o inquérito debaixo do braço ainda é capaz de influenciar decisões políticas no Brasil. E é essa resistência que nós temos que enfrentar, para que nós possamos admitir essas PECs na CCJ e efetivamente tramitá-la aqui na Câmara. Até que isso não seja possível, o presidente Rodrigo Maia compreendeu a urgência desse tema, compreendeu a importância e admitiu a criação de uma comissão especial, que nós começamos a trabalhar ainda em outubro do ano passado e vamos hoje para a primeira audiência com os nossos convidados, para demonstrar para a população, demonstrar para os demais órgãos do Estado que há uma solução para o Brasil melhorar a elucidação de crimes. É dotar todas as polícias e todos os policiais da competência legal da investigação. Enquanto essa resistência, essa disputa acontece no Legislativo, algumas medidas já foram adotadas na esfera do Executivo. O senhor poderia explicar para a gente? Nós temos um avanço importante, é bom lembrar, para explicar esse avanço, que em 1995 foi aprovada uma lei, a conhecida Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099. O que previa essa lei? Previa celeridade na atuação, no atendimento à população dos crimes chamados de menor potencial oficivo. E foi definido que crime de menor potencial oficivo é aquele cuja pena é de no máximo dois anos. O que essa lei estabeleceu? Estabeleceu que não tem prisão para esses crimes e que o policial, a autoridade policial, que deparar com esse fato, vai fazer o registro e levar o cidadão diretamente à Justiça. Ocorre que os delegados impuseram uma interpretação equivocada sobre o termo autoridade de polícia, autoridade policial. E estabeleceu que a autoridade policial era só os delegados. E por conta disso, desde 1995 até meados agora de 2015, praticamente só os delegados estavam fazendo o registro do TCO. Um absurdo, uma ignorância do ponto de vista de gestão pública. E começamos com Santa Catarina, Rio Grande do Sul, rompendo essa barreira, começamos a fazer o TCO e agora já tem mais de 15 estados da federação fazendo. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo o TCO em praticamente 100% dos estados. O ministro Raul Jungmann, por uma portaria, regulamentou essa competência da Polícia Federal. O ministro Moro confirmou essa competência através de um decreto. Portanto, já tem vários estados fazendo o TCO. Só a título de exemplo, em Minas Gerais, que são 853 municípios, há deslocamento para o registro do TCO de até 500 quilômetros. Alguém imagina que isso é atender a população? Isso é crucificar a população, andar 500 quilômetros como a vítima, como a testemunha, para fazer um registro de algo que a lei diz que não haverá prisão, haverá punição. Então, em Minas Gerais, desde 2017, estamos fazendo, a Polícia Militar está fazendo. Hoje, só a título de exemplo, em 2018 foram 41 mil registros que a Polícia Militar fez e, não tendo que levar à delegacia, levou diretamente à Justiça com um resultado importante na aplicação eficaz da lei. Um dos princípios da eficácia da lei é a sua aplicação correta, rápida, célebre. Então, já há esse processo. Teremos hoje, inclusive, um julgamento no Conselho Internacional de Justiça, porque os delegados insistem numa tese absurda de que, para fins de TCO, só o delegado é autoridade. O Supremo, ainda que monocraticamente, o ministro Gilmar Mendes e outros já decidiram sobre isso, que, para fins do registro do TCO, todo o agente das instituições do artigo 144, é autoridade policial. Então, uma insistência e um retrocesso se o CNJ reconhecer direito dos delegados nessa argumentação. Nós temos confiança que o Conselho Nacional de Justiça vai pacificar o entendimento de que, para fins de registro do TCO, todos os policiais são autoridades policiais. Isso já está reconhecido, inclusive, pelo Supremo, ainda que monocraticamente. Pois é. Então, esse debate, a partir das duas e meia da tarde, é transmitido pela internet. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar esse debate. O deputado, o senhor quer fazer um convite? Quero fazer um convite. Acompanhe pela internet, acompanhe esse debate. Nós assistimos, ao longo do tempo, a reclamação com relação à segurança pública, sempre na direção de tem que melhorar o Código Penal, o Código Processo Penal, o Código Lei de Execução Penal. Eu também concordo, tem vários projetos que buscam aperfeiçoamento do Código Penal, do Código Processo Penal, da Lei de Execução Penal. Mas nada disso vai resolver a capacidade de elucidação de crime no Brasil. Não tem mágica. Não tem mágica. A capacidade de elucidação de crimes pelas polícias brasileiras vai se dar quando o Brasil fizer o que o mundo inteiro faz, inteligentemente, que é reconhecer a competência legal de todos os policiais poderem investigar. Então, participe conosco, não só da audiência de hoje, mas desse tema. Participe na sua comunidade, participe na sua prefeitura, participe nas Assembleias Legislativas. Vamos fazer seminário em todos os estados, portanto, que possa acompanhar e possa debater conosco. A sociedade precisa de conhecer esse tema e participar e dar a sua opinião. Muito obrigado, deputado subtenente Gonzaga. Uma boa audiência para vocês. É com você, Mariana. Obrigado, Mariana.